Sem glamour pra não confundir o príncipe, o sábio e as notas que fazem sorrir Não, não, só o necessário pra que a ilusão das rosas No enterre o Reinaldo que esqueceu dos espinhos e acreditou no abraço Quantos as gratis a base da saudade doutrinou pra liberdade que sempre teve Mas nunca deu valor aqui, pior me chorar perdido, sem vaidade irmão Só pedindo força pra seguir, conforto pro coração Bagulho é louco, meme vários de alegre, tão nas pistas com as peças pesadas em cima Sonhando em ser terrorista, que nem eu um dia, com os parceiros das antigas Maquinando fita pra catar e lançar uns pano ou as brisa Matador de polícia com os palhaços tatuados, mais conhecido que o cafone pelos verme da Tático Aqui é mato, infelizmente em vários me vejo, é quente há 15 anos atrás Com o mesmo intuito na mente, apetite pra catar os fuzil dentro do distrito Trazer o site do delegado, pra nós tá no giro, sei como é moleque Também viajei nos Nike, sonhando com a mobilete Sem ter nem uma bike complexa inferioridade, não é afrodisíaco pras fêmeas Os flash não vem dos livros, vem dos artigos que ostenta Na carência de paz e pátria no epicentro do abandono Eis a filosofia no mundo mágico dos anônimos Entre disparos e rezas, só com o que nos resta O odor das flores não trazem lembrança de festas Onde a racionalidade que define o mal e o bem É matar e se matar pelos plaques de 100 E o que restou dos sonhos pras noites em claro, sem sono Entender que o que compra cama não paga o descanso Não deixa os veneno do cárcere e as lágrimas Mostrar o verdadeiro sentido das naves e dos panos de maca Ela não vai se desfazer do tênis, do perfume preferido Quando a bala do PM arranca seu sorriso Não tem preso, beijo e um abraço Num filho de manhã, num barraco de pau alagado Na beira do córrego, foda-se No recanto das viúvas O sul da morto só foi Enquanto as rosas perfumam A copa dos nossos mortos Enquanto lágrimas apagam O que restou de você Fazer entender Que a saudade é pior que esquecer É tio E com meus velhos tristes fatos vou Tentando entender o sentido da vida O sentido da paixão, do amor O sentido divino do medo Dos traumas De uma angústia esquecida A descrição das lágrimas no rosto de uma criança Sem justiça Confuso Entre oportunos, astutos, covardes Religião Onde a revolução pode até ser um crime Mas o crime não é revolução não O conhecedor de enterrar um irmão De morrer de desânimo O mundo também me ensinou A não acreditar nos meus sonhos E outra vez as brisas não saudam conquistas Não neutraliza as saudades Pra tentar superar a depressão E do velho ponte Onde nós tanto riu na zoeira Só restou lembrança das ideias E poeiras Corra lembrar da banca Que batia ponto na quadra Quem não tá morto tá preso O foragido da quebrada Mudou as formas, a geração, as armas Mais uma expressão cansada De quem ficou pra contar a história A família frustrada Porque não foi suficiente A cicatriz das valos De imóvel de fralda Debilitado na maca Com os gambé Traz volta Torcendo pra morrer Soito de ponto e sua coroa Visitando você Não casou E deram netos como ela sonhou Mas fez chorar se perguntando Onde eu errei Sem ocupar Então ainda do mesmo jeito Que ele deixou Pra tentar manter viva a presença Já que nunca mais voltou Mano Seu abraço é tudo que ela quer Sem lacoste Ocle na cara Mizuno dos ovos no pé Poder te esperar Com mulher e filho Num domingo A ligação que tranquiliza As crianças tão dormindo E quando Chega a hora Do caixão descer sem vida Que a fisonomia Te escreva Faz Missão cumprida Se o sol te deu Outro dia Faz diferente Antes que só restem flores Pra dar de presente No recanto das viúvas Ouçam o amor dos órfãos Enquanto as nossas perfumam A cova dos nossos mortos Enquanto lágrimas apagam O que restou de você Faz entender Que a saudade é pior que esquecer Mais uma vez Ouçam o amor dos órfãos Música 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 Obrigado.